Fala galera da rodagem, galera do canal do Vitor Caraújo Vamos aqui ó Depois de muito tempo que eu não tava pregando né Mas aí o pregazinho aqui de cuicão Deu um estouro macho, estouro pof! Estouro pof! Estouro pof! Eu pensei que era um pneu de repente Como é que é Dudu? Como é que é? Como é que é o estouro? Ele gosta do barulho pof! Aí o Vituca tá... Deu tempo de tirar de banda né? Ainda bem que tinha acostamento né? Estamos aqui em frente, comecei ao Rolf Deixa eu fazer propaganda, comecei ao Rolf De repente ele patrocina o nosso canal Estou passando e trabalhei ali E aí Vituca? Esperamos aqui meu compadre do canal do Vituca Araújo né? Na linha de sucessão ele é mecânico, trabalhou com mecânica Então soba logo pra ele O primeiro que mete a mão na graxa Qual problema é Vituca? Fala aí pra galera Que foi o diafragma aqui Do freio de serviço que furou Falou bonito, diafragma Nós estamos isolando aqui a cuica O diafragma da rebimboca Explica aí, explica um pouco aí Vituca Pra quem não sabe isso aqui é o que E aí Essa primeira capa aqui É o freio de estacionamento Que fica uma molazinha Elisticada aí desse tamanho Enquanto eu estou atriz Que eu não puxo o freio de mão lá Tem uma pressão aí de 1.200 quilos E aí galera Estamos de volta Agora Meu compadre aqui, meu compadre do canal do Vituca Araújo Se inscreve lá ó Aqui foi diagnosticado E o diafragma do freio de estacionamento furou Então a gente botou aqui Aquele famoso pé de galinha Pra recolher a mola do estacionário Essa aqui Fica aqui Cultiva Aí Recolhemos a mola Tiramos a mangueira aqui Porque a mangueira era curta Fizemos uma quebrada nela aqui em cima O ar não sair E essa roda aqui vai ficar isolada do freio Mas ela vai frear normal No freio de serviço ela vai frear Você não vai ter o freio de estacionamento Mas as outras 3 rodas Vão estar com freio de estacionamento Só essa aqui que não vai ter freio de estacionamento né E até a gente chegar aí numa oficina aí mais pra frente Pra poder resolver a parada Pra trocar o diafragma e resolver aí o problema Com a cara das crianças tudo alegre aí que vão jantar É isso aí galera Caminhão é isso aqui ó Muita gente pensa que Ah porque caminhão é bonito Chicle é balão Roda de alumínio Na hora que pega um pregozinho desse aqui Ainda de noite Mas aí ó com calma, paciência, parceria né Tá um pouquinho daqui um pouquinho dali ó Quem ajuda com lanterna ajuda Quem ajuda pegando manga ajuda A gente resolveu lá Resolvou lá a Cuica né E nossa pra Deus deu tudo certo A gente tá seguindo viagem Amanhã aí a gente vai trocar o diafragma né E terminar a viagem aí Vai filha de caminhaneira e sai ver É só pegar caminhão e sair aí na estrada não Acontece isso imprevisto Que a gente tem que saber de tudo um pouco Pra gente não ficar preso aí nesses empecilhos Que acontece aí Tem que saber resolver e sair de puta E amanhã é outro dia aí né E é isso aí tudo de bom E aí E aí E aí E aí E aí E aí